Leharo Leharo Vem ame�ão Vem vem gamão V ethigarruto Qué dé charruto Que dê ch betrayed Aí eia Deita pra latir lá no pé da criança Aí vai filha Bate na bunda dele aí Quer apanhar o buraco. Cadê, negão? Cadê? Cadê, charo? Aê, cachorra da doida. Cadê, gau? Vai lá, tira o que que faz. É quem tá querendo chegar. Vai chegando devagar. Cheira essa porra aí. Cadê, negão? Cadê, negão? Não sei nem o nome desse maluco. Cadê, charo? Cadê, negão? Cadê, negão, semelhante. Cadê, negão? Cadê, negão. Cadê, negão, pegações. Cadê, negão. Cadê, negão. Cadê, negão.